Salve rapaziadinha, aqui quem fala é o Charles Santos e é o seguinte mano, o Salvador da Rima acabou de ser roubado lá na loja no outlet lá que tava lá do moleque, tá ligado? E eu vou mostrar tudo pra vocês, mas antes eu vou pedir pra vocês, vocês mesmo que tá assistindo aqui minha rapaziada deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações pra ficar por dentro de tudo Nosso canal a gente traz tudo sobre o mundo do rap, do funk e todo o gênero musical, tá ligado? A gente tá sempre trazendo as paradas aqui pra vocês, pra você ficar antenado de tudo, tá ligado? E vai divulgando pros amigos rapaziada, muito importante que vocês divulguem pros seus amigos também, valeu? Fica com o vídeo aí do Salvador falando mais ou menos que foi assaltado, foi roubado dentro de uma loja aí Ai família, região do Vila Carrão aí ó, costa, para Nossa rapaziada, tem a fonte hein, da hora E família, lamentável aí, entendeu? Nós tava aqui na outlet do parceiro aqui ó, logo assaltaram aqui mano, tá ligado? Não vou nem filmar o truto aí, tá ligado? Pra não expor o truto, mas tá ligado Já dá pra vocês ouvirem o bagulho lamentável Olha não, a gente é o seguinte, quem puder tá ajudando aí mano, na região, encontrar as paradas Certo? Roubaram um iPhone aí, X também E outros celulares aí, a loja do cara mano Então, ajudar o truto em região da Vila Carrão aí ó, dá atenção E você mano, se já estiver precisando de uma roupa aí no final do ano aí ó, já compra aqui pra ajudar o truto aí mano, foi roubado agora, ajuda ele a se levantar, entendeu? Vou deixar o Instagram dele aí ó É rapaziadinha, essas situações são um tanto quanto lamentáveis né? O mano trampando ali, o corre certo, o digno da loja ali, tá ligado? E alguém acabar roubando, roubaram teu iPhone ali, enfim E eu queria saber de vocês aí nos comentários, já vai dando a opinião de vocês aí, que eu vou tá vendo tudo, beleza família? Deixa nos comentários aí, o que vocês acham desse tipo de atitude Ainda mais com o trabalhador mano, que acorda o dia cedo pra fazer os bagulho, tá ligado? Deixa aí nos comentários, valeu? E agora eu vou mostrar pra vocês minha tropa, o Bronx Ele ajudando um rapaz que foi roubado na quebrada ali, tá ligado? Vou mostrar pra vocês tudinho aqui, se já peguem a visão mais ou menos O cara foi roubado, tá ligado? Rapaziadinha, o moleque decidiu ajudar e fortalecer o mano Só pega a visão É uma parada mano, na onde que o moleque aí, não tá nem com a moto dele, é de um amigo dele, certo? Encostou aí na loja aí de prática aí, certo mano? Pra buscar do que ele gosta ali, na onde aí, certo? Os moleque aí que encostam aí na quebrada, que é o Jardim Brasil É a quebrada de ponta a ponta né mano? É do começo meio fim aí, que os moleques tem que ter uma ética aí, uma disciplina aí Que na onde tá arrastando a quebrada, esses moleques aí ó Roubando moto do mano, o mano podia mesmo ir ali na delegacia E arrastar a praça aí, tá todo mundo como? Correndo aí da polícia aí Moleque, você vai e não corre do certo aí, entendeu mano? A captura da moto aí, entendeu? Qual que é a moto mano? A moto é uma falqueira vermelha, passa Do kit das novas, tá ligado? Ela é das antigas, mas o kit carenagem é tudo das novas, passa Entendeu? Mó tiração essa fita aí, ô moleque A placa eu não vou saber falar, cuzão Que a placa, eu peguei a moto é do parceiro mano Mas mesmo que tá no par... Mesmo que a moto é do parceiro, tá na minha responsa, cuzão Se roubar a moto, que vai ter que arrastar a moto Louco mano, corre louco Deixa eu falar pra você qual que é o nome dessa aqui velho Vou chamar o Uber pra você e você vai passar a casa Não, aí Fabinho, você vai encostar aqui na praça, né? É isso mesmo Ele vai encostar? Vai Então seus parceiros vai encostar Vai, tô Eu vou colocar aqui, cara, que eu tô com o bicho aqui Eu tô com o bicho aqui, o Digão Eu tô tendo a ideia com ele do carro, do regrito que bateu Então é isso mesmo Pode passar, fala com você Eu vou chamar o Uber pra você, parceiro Eu fiz o que eu pude, tá ligado? Deu um salão aqui, valeu, se alguém aparecer Aí Eu vou marcar seu Instagram Eu vou marcar seu número aqui, sabe o número de qual? Sabe? Eu vou marcar seu número aqui, se alguém, tá ligado? Vem com o moleque aí, vai te dar um salve aí, falou? Eu vou bater um bisu na palqueda Entendeu, família? E a rapaziada da Zona Norte aí, toma cuidado aí, molecadinha Fica nessa ilusão de roubar a moto não, mano Tá atrasando só a favela só, mano, entendeu? Você não se adianta por nada, não sai do lugar Fica batendo aí, ó O prego no sabonete, mano É, você entra aí logo pra nós ir, tio Eu vou te levar, né? Pra você chamar o Benama lá do véio Mas tu moscou, final de ano Ele vai dar tranco pros outros Ligar a moto dele aqui na Norte ainda Tu é doido É, família, esse tipo de atitude aí, mano Que a gente tem que mostrar, tá ligado? E sempre aplaudir, né, mano? Porque não é todo dia, tipo assim, mano As pessoas, às vezes, elas fazem atitudes legais e tal Mas não é sempre, tá ligado? E quando a gente divulga e mostra Quando ele grava ali Incentiva outras pessoas a fazerem também, tá ligado? Entendeu, tropa? E agora eu vou trazer pra vocês aqui, rapaziadinha O Paulinho da Capital chorando E mandando recado pra amigos falsos, pá Vou colocar aqui os stories pra vocês Ficarem nada da parada, assim Entender da melhor forma Valeu, tropa Antes, deixa o like já no vídeo Se inscreve Ativa as notificações Não se esquece O melhor canal de funk, rap Tá ligado? Pega a visão Decepções da vida E aí, ó Carreira solo Só eu E eu Só eu e Deus Pera Ó o banco de passageiro Ninguém Sabe por que não tem ninguém? Sabe por que? Sabe por que não tem ninguém aqui no banco? Porque eu não chamei, tá ligado? Assim, ó Entendeu? Se eu falo, vou pagar um almoço Vamos lá no shopping, lá Vou te dar a camiseta, viado Aí os caras vêm, tá ligado? As caras querem sentar aqui, ó Do lado, aqui, ó Acabou Vocês não vão mais me usar, não Entendeu? Vocês não vão mais me usar Vou peneirar minhas amizades, tá ligado? Muito interesse Muito cara que se aproxima de mim Certo? Pra querer Deixa eu familiar isso aí, mano Tá até um pouco meio emocionado, tá ligado? Porque é foda É foda É foda pra caralho Não deixar ninguém estranhar Se eu sonho nunca, mano Nunca, tá ligado? A molequeira que tá começando agora Vai pra cima Tá ligado? Vai pra cima Só Deus sabe isso agora, tá ligado? Só Deus Olha o que faz eu continuar Isso aqui, ó Olha lá, ó Tá vendo? Olha o que faz eu continuar Olha o carro Cuidado com o carro Nunca desista dos seus sonhos, família Ó Como que eu deixo as crianças Isso aqui é minha realização Eu choro, tá ligado? Canta aí, canta aí Lembra daquele menor Que jogou a bola na pracinha É, minha rapaziada Essas coisas aí de amigo falso São tensas mesmo, né? Eu acho que todo mundo algum dia Já teve um amigo falso, tá ligado? E o pior de tudo, mano É que você menos espera, tá ligado? É uma pessoa que você confia Uma pessoa que você coloca na sua casa Uma pessoa que você tá junto, tá ligado? Tá ligado? Então, tipo assim, mano Sempre tem uns amigos interesseiros E que só tão de olho no que tu tem Ou que tu não pode proporcionar pra eles Entendeu? Isso é fogo, mano Então a gente tem que sempre se ligar Nas nossas amizades Quem tá do perto, tá ligado? Quem tá ali só por conta de alguma coisa em troca Enfim E é fogo, né, mano? Ainda mais quando o cara se torna famoso Assim, que nem o Paulinho, pá Que, tipo assim, tem uma condição maior Um mano humilde Que, tipo, se tornou famoso Estourou no funk aí Que tem uma grana pesada, tá ligado? É outra parada ainda Porque, tipo assim, ele tem a intenção de ajudar os outros Tá ligado? Ele não tem aquela mesquinharia, pá Então, tipo assim, mano Ele acaba se prejudicando, né? Querendo ou não Essa parada de fama é foda, né? Mas, enfim, rapaziadinha O contexto é mais ou menos esse aí Eu queria saber o que vocês acham desse tipo de coisa, né, rapaziadinha? Porque, mano A amizade falsa, mano Tá ligado? Pra que é inimigo se você tem amizade falsa, né? É foda, mano Mas exijo toda positividade aí Todo progresso pro mano Que ele passe essa situação difícil, né, mano? Que, tipo assim Querendo ou não, né, mano? É uma coisa que abala a gente Porque são pessoas que a gente gosta Que a gente tem um carinho Que a gente tem algum afeto ali E a gente acaba se decepcionando, tá ligado? Mas é isso, minha tropa Se inscreve no canal Ativa as notificações E compartilha pra todo mundo